Em dezembro Caraca, véi Eu gosto muito do Natal É, também E a gente acabou de fazer um amigo curto Só que a gente tem que salvar o papai do Grinch É verdade, Christian Mas, gente, eu adoro Natal E não podemos deixar o Grinch destruir o Natal assim Verdade Ele não pode destruir o Natal Porque muita gente gosta do Natal E o Grinch não gosta Verdade, ele detesta o Natal Sempre tá querendo acabar com o Natal Verdade E não se esqueça que ele tem um cachorro dele O Max Ah, é verdade, o Max Caraca, vai ser muito difícil, né? Agora está na hora de eu acabar com o Natal Ah, o Papai Noel vai ser esquecido E todo mundo não vai lembrar mais do Papai Noel Porque eu odeio o Natal Vem aqui logo Me ajuda aqui Ficar vigiando aqui o Papai Noel Droga Ferrou O Max tá vigiando o Papai Noel E agora? 20 de dezembro A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.